falo a galerinha ligada no blog do foot rock beleza galerinha mito aqui é o renatão galera depois de um bom tempo e pessoal estamos de volta e agora com a demo do pés 18 galera bom pessoal hoje fez um jogaço e brasil e argentina pessoal fique com a demo e acompanhe esse jogaço e até a próxima galera tchau tchau o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.